Capítulo 21 Deus ordenou a Moisés que desse aos israelitas estas leis. Se você comprar um escravo israelita, ele deverá trabalhar seis anos para você. Mas no sétimo ano ele ficará livre, sem ter de pagar nada. Se ele era solteiro quando se tornou seu escravo, não levará a mulher quando for embora. Mas, se era casado, então poderá levar a mulher. Se o dono do escravo lhe der uma mulher, e ela der a luz filhos e filhas, a mulher e os filhos serão. Do dono, e o escravo irá embora sozinho. Se o escravo disser que ama a sua mulher, os seus filhos e o seu dono e não quiser ser posto em. Liberdade. Então o dono o levará ao lugar de adoração. Ali ele o encostará na porta ou no batente da porta e. Furará a orelha dele com um furador. Então ele será seu escravo por toda a vida. Se um homem vender a sua filha para ser escrava, ela não ficará livre como ficam os escravos do. Sexo masculino. Se um homem a comprar e disser que quer casar com ela, mas depois não gostar dela, ele terá de. Vendê-la novamente ao pai dela. O seu dono não poderá vendê-la a estrangeiros, pois ele não agiu. Direito com ela. Se alguém comprar uma escrava para fazê-la casar com seu filho, deverá tratá-la como se fosse sua. Filha. Se um homem casar com uma segunda mulher, deverá continuar a dar a primeira mesma. Quantidade de alimentos e de roupas e os mesmos direitos que ela possuía antes. Se ele não cumprir essas três coisas, ela poderá sair livre, sem ter de pagar nada. Deverá ser morto todo aquele que ferir uma pessoa de modo que ela morra. Porém, se foi apenas um acidente, não tendo havido intenção de matar, então aquele que matou, deverá fugir para um lugar que eu escolherei e ali ele ficará livre. Mas, se um homem ficar com raiva e matar outro de propósito, deverá ser morto, ainda que ele tenha fugido para o meu altar a fim de se salvar. Quem bater no pai ou na mãe será morto. Quem levar à força uma pessoa para vendê-la ou para ficar com ela como escrava será morto. Quem amaldiçoar o pai ou a mãe será morto. Se durante uma briga um homem ferir o outro com uma pedra ou com um soco, ele não será castigado se aquele que foi ferido não morrer. Mas, se este ficar de cama e mais tarde se levantar e começar a andar fora da casa com a ajuda de uma bengala, então aquele que o feriu terá de pagar o tempo que o outro perdeu e também as despesas do tratamento. Se alguém ferir a pauladas o seu escravo e ele morrer na hora, o que bateu será castigado. Mas, se o escravo morrer só um ou dois dias depois, o dono não será castigado. Pois a perda do escravo já é um castigo para o dono. Essa lei vale também para as escravas. Se alguns homens estiverem brigando e ferirem uma mulher grávida, e por causa disso ela perder a criança, mas sem maior prejuízo para a sua saúde, aquele que a feriu será obrigado a pagar o que o marido dela exigir, de acordo com o que os juízes decidirem. Mas, se a mulher for ferida gravemente, o castigo será vida por vida. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, machucadura por machucadura. Se alguém ferir o olho do seu escravo, e ele perder a vista, o escravo terá de ser libertado como pagamento pelo olho perdido. E, se alguém quebrar um dente do seu escravo, ele terá de ser libertado como pagamento pelo dente. Essa lei vale também para as escravas. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher, e a pessoa morrer, o boi deverá ser morto a pedradas, e ninguém comerá a sua carne. Mas o dono do boi não será castigado. Porém, se o boi tinha o costume de chifrar as pessoas, e o seu dono sabia disso e não o prendeu, e o boi matar algum homem ou alguma mulher, o boi será morto a pedradas. E o seu dono também será morto. No entanto, se deixarem que o dono pague uma multa para salvar a sua vida, então ele terá de pagar tudo o que for exigido. Se um boi matar um menino ou uma menina, o dono será julgado por esta mesma lei. Se um boi chifrar um escravo ou uma escrava, o dono receberá como pagamento 30 barras de prata, e o boi será morto a pedradas. Se alguém tirar a tampa de um poço ou se cavar um poço e não o tapar, e nele cair um boi ou um jumento, essa pessoa terá de pagar ao dono o preço do animal. Ela fará o pagamento em dinheiro, porém o animal morto será seu. Se o boi de um homem ferir o boi de outro, e o boi que foi ferido morrer, o boi vivo será vendido, e o dinheiro será repartido entre os dois homens, e o boi morto será dividido também entre os dois. Porém, se o boi já era conhecido como boi chifrador, e o seu dono não o prendeu, ele dará ao outro. Homem um boi vivo, mas o boi morto será seu. Capítulo 21 Jesus estava no pátio do templo, olhando o que estava acontecendo, e viu os ricos pondo dinheiro, na caixa das ofertas. Viu também uma viúva pobre, que pôs ali duas moedinhas de pouco valor. Então ele disse, eu afirmo a vocês que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram do que estava sobrando. Porém ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Algumas pessoas estavam falando de como o templo era enfeitado com bonitas pedras e com as coisas que tinham sido dadas como ofertas. Então Jesus disse, chegará o dia em que tudo isso que vocês estão vendo será destruído, e não ficará uma pedra em cima da outra. Aí eles perguntaram, e mestre, quando será isso? Que sinal haverá para mostrar quando é que isso vai acontecer? Jesus respondeu, tomem cuidado para que ninguém engane vocês. Porque muitos vão aparecer. Fingindo ser eu, dizendo, eu sou o Messias ou já chegou o tempo. Porém não sigam essa gente. Não tenham medo quando ouvirem falar de guerras e de revoluções. Pois é preciso que essas coisas Aconteçam primeiro. Mas isso não quer dizer que o fim esteja perto. E continuou, uma nação vai guerrear contra a outra, e um país atacará outro. Em vários lugares haverá grandes tremores de terra, falta de alimentos e epidemias. Acontecerão. Coisas terríveis, e grandes sinais serão vistos no céu. Mas, antes de acontecer tudo isso, vocês serão presos e perseguidos. Vocês serão entregues para Serem julgados nas sinagogas e depois serão jogados na cadeia. Por serem meus seguidores, vocês Serão levados aos reis e aos governadores para serem julgados. E isso dará oportunidade a vocês para anunciarem o Evangelho. Resolvam desde já que não vão ficar preocupados, antes da hora, com o que dirão para se defender. Porque eu lhes darei palavras e sabedoria que os seus inimigos não poderão resistir, nem negar. Vocês serão entregues às autoridades pelos seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e alguns. De vocês serão mortos. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores. Mas nenhum fio de cabelo de vocês será perdido. Fiquem firmes, pois assim vocês serão salvos. Jesus disse ainda, quando vocês virem a cidade de Jerusalém cercada por exércitos, fiquem. Sabendo que logo ela será destruída. Então, os que estiverem na região da Judéia, que fujam para os montes. Quem estiver na cidade, que Saia logo. E quem estiver no campo, que não entre na cidade. Porque aqueles dias serão os dias do castigo, e neles acontecerá tudo que as Escrituras Sagradas dizem. Ai das mulheres grávidas e das mães que ainda estiverem amamentando naqueles dias. Por que virá sobre a terra uma grande aflição, e cairá sobre esta gente um terrível castigo de Deus. Muitos serão mortos à espada, e outros serão levados como prisioneiros para todos os países do Mundo E os não-judeus conquistarão Jerusalém, até que termine o tempo de eles fazerem isso. E Jesus continuou, e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E, na terra, todas as nações ficarão Desesperadas, com medo do terrível barulho do mar e das ondas. Em todo o mundo muitas pessoas desmaiarão de terror ao pensarem no que vai acontecer, pois os Poderes do espaço serão abalados. Então o Filho do Homem aparecerá descendo numa nuvem, com poder e grande glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, fiquem firmes e de cabeça erguida, pois logo vocês Serão salvos. Em seguida Jesus fez esta comparação, vejam o exemplo da figueira ou de qualquer outra. Árvore Quando vocês veem que as suas folhas começam a brotar, vocês já sabem que está chegando o Verão Assim também, quando virem acontecer aquelas coisas, fiquem sabendo que o reino de Deus está Para chegar Eu afirmo a vocês que isto é verdade, essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos Todos os que Agora estão vivos O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre E Jesus terminou, dizendo, e fiquem alertas Não deixem que as festas, ou as bebedeiras, ou os Problemas desta vida façam vocês ficarem tão ocupados, que aquele dia pegue vocês de surpresa Como se fosse uma armadilha Pois ele cairá sobre todos no mundo inteiro Portanto, fiquem vigiando e orem sempre, a fim de poderem escapar de tudo o que vai acontecer e Poderem estar de pé na presença do Filho do Homem, quando ele vier Jesus ensinava no pátio do templo todos os dias Mas a noite ia para o Monte das Oliveiras e ficava Ali até de manhã E todo o povo ia de madrugada para o templo a fim de ouvi-lo Jó Capítulo 34 Ele o disse mais Vocês que são sábios instruídos, escutem o que vou dizer Assim como os ouvidos julgam o valor das palavras, e o paladar prova os alimentos Assim nós agora vamos examinar o caso e resolvê-lo do jeito que nos parecer melhor Jó está dizendo que é inocente que Deus não quer lhe fazer justiça E pergunta, como é que eu poderia mentir, dizendo que estou errado Sofro de uma doença que Não tem cura, embora não tenha cometido nenhum pecado Neste mundo não há ninguém como Jó, para quem é tão fácil zombar de Deus como beber um Copo de água Ele anda com homens maus e se ajunta com gente que não presta E diz assim, e não adianta nada procurar agradar a Deus Agora, vocês que têm juízo, me escutem Será que Deus faria alguma coisa errada? Será que o Todo-Poderoso cometeria uma injustiça? Ele nos paga de acordo com o que fazemos e dá a cada um o que merece Na verdade, o Deus Todo-Poderoso não faz o mal e não é injusto com ninguém Quem entregou o poder a Deus? Quem o fez governador do universo? Se Deus quisesse, poderia fazer voltar para si o fôlego, a respiração da gente Então todas as pessoas morreriam juntas, no mesmo instante, e voltariam de novo para o pó Agora, Jó, se você é sábio, escute e preste atenção no que vou dizer Se Deus odiasse a justiça, não poderia governar o mundo Será que você quer condenar aquele que é Justo e poderoso? Deus condena os reis e as autoridades quando são maus, quando não prestam Ele não mostra preferência pelas pessoas que estão no poder, nem favorece os ricos em prejuízo dos Pobres, pois todos foram criados por ele A morte pode vir de repente, no meio da noite A pessoa tem um ataque e morre Deus não precisa De ajuda para matar os poderosos Pois ele sabe tudo o que fazemos e vê todos os passos que damos Não existe nenhum lugar, por mais escuro que seja, onde um pecador possa se esconder de Deus Deus não precisa marcar um dia para que uma pessoa se apresente a fim de ser julgada por ele Ele não necessita examinar a vida dos poderosos para acabar com eles e dar a outros o seu lugar Pois Deus conhece o que eles fazem, de noite ele os derruba e esmaga Em público, na frente de todos Deus os castiga como se fossem criminosos Porque eles se afastaram dele e não quiseram obedecer a nenhum dos seus mandamentos Eles fizeram com que os gritos dos pobres explorados subissem até Deus E ele os escutou Mas, se Deus se calar, ninguém poderá condená-lo Se ele esconder o rosto, as pessoas e as nações Ficarão sem defesa E nada poderão fazer para evitar que homens maus as governem e explorem Jó, será que você já reconheceu diante de Deus que você sofreu por causa dos seus pecados e que Prometeu que não vai pecar mais? Será que você pediu a Deus que lhe mostrasse as suas faltas e resolveu parar de praticar o mal? Se você não aceita o que Deus faz, como espera que Ele faça o que você quer? Você é quem precisa Responder, e não eu, diga-nos o que está pensando As pessoas sábias e sensatas que me estão escutando certamente dirão assim Jó não sabe o que está falando, o que ele diz não faz sentido É só examinar bem as suas palavras, e a gente vê que ele responde como um perverso Jó é pecador, um pecador rebelde Na nossa presença, bomba de Deus e não para de falar contra Ele